Você e sua família merecem ter a sensação tranquila de morar perto de tudo que lhe traga praticidade, conforto e segurança. Quando o assunto é saúde, você está muito bem localizado. Apenas cinco minutos, nós temos aqui a unidade do Hospital Albert Einstein e ao lado a unidade do Delboni Auriemu, laboratório referência em análises clínicas. E não podemos esquecer da educação. E agora eu estou aqui, no Centro Universitário São Camilo, que é referência em ensino superior. E bem pertinho temos a Escola Eduque. E o Colégio Arquidiocesano. Viu só como você merece morar aqui?